Música 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 Pera do que agora? É, pera mesmo, ar. Não para todo mundo, senhor. Vão ver, algumas pessoas acham que são mais fortes do que eles pensavam. Algumas pessoas podem me deixá-la com confabulações que lhe descanso. Algumas fizeram escolhas que me surprezassem mesmo. Os alunos estão saindo! Você tem que parar de comer alegria! Você tem que parar! Talvez essas pessoas não são você. Não, cara. Esqueci, né? Lembra. Não, cara. Esqueci, né? Lembra. Então, uma vez que você estiver lá, você vai saber o que fazer. Ah. Ah, o cara é esse idiota. Que cara é idiota.